Pra... Pra... Ta... Prata ou prata? Prata, só prata. Este prato... Olha lá, olha lá. Onde é que dá o prato? É o prato. É o prato. É o prato. O vaso não assistiu. Como é que há exercício na vida? Não é que há exercício na vida. Olha lá, olha lá. Uma bolinha... O prato está todo rasgado, não é? Já caíram duas bocas. Já caíram duas bocas. Está aí na outra gaveta. A macia aparece. Parece inteira. Toma lá. Quer tomar lá? Não. Vamos lá ver. A bolinha de peixe. A senhora não se esqueceram outra vez. Acabou a... É o que era bonito, não é? Se tivesse quinta e ouro. Agora vai ser prata. Está aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É o prato. 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 Essa... Essa só. Como é que começa a sair? Vamos lá ver aqui isso com o macho sem que Cristo. Agora tem que ser como um filho. Vai, vai, vai. Espera aí, espera aí. Está um fado. Deixa-me a ouvir. Na igreja de Santo Estefão Juntou com o zero doado Ouvendo tempos de trota Na igreja de Santo Estefão Juntou o cruzeiro do ar Ouvendo tempos de trota Não há princesas que descrevam Aquele soberbo quadro Destas noites bem passadas Não há princesas que descrevam Aquele soberbo quadro Destas noites bem passadas Mal que batiam trindade Reuni a alfadistagem No lado da santa igreja Mal que batiam trindade Reuni a alfadistagem No lado da santa igreja No lado da santa igreja Fadistas, quantas saudades De a velha camaradagem Que já não há quem a veja Santo Estefão Santo Estefão Padroeiro Desse recanto de alfama Faz o milagre sagrado Santo Estefão Padroeiro Desse recanto de alfama Faz o milagre sagrado Que volte ao seu cruzeiro Esfadista de fama Que sabem cantar o alfado Que volte ao seu cruzeiro Esfadistas de fama Que sabem cantar o alfado Atenção Atenção Atenção